Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a vitamina D e olha eu vou te trazer uma informação muito importante não pare de assistir esse vídeo, isso aqui é muito importante para você, se você não aprender isso aqui você pode estar fazendo a coisa errada, isso mesmo, a vitamina D ela é muito importante porque mais de dois mil gêneros no nosso corpo depende da vitamina D, mas eu quero falar uma coisa a respeito da vitamina D que talvez você ainda não saiba, e o que é? A vitamina D ela trabalha em conjunto com o cálcio, cálcio é importante para o nosso organismo principalmente para os nossos ossos, você sabe disso, tanto é que muitos médicos eles indicam a suplementação de cálcio, mas peraí, deixa eu te avisar uma coisa, cálcio é importante sim, só que o cálcio ele depende de mais vitaminas para ele ir para o lugar que deve ir, vou te explicar, se você usar cálcio sozinho, esse cálcio ele não vai para o osso, na maioria das vezes o cálcio ele vai para lugares que você não quer locais no seu corpo, como por exemplo causar catarata, causar gota, causar essas dores que você tem no seu joelho como artrite, artrose, essa coisa toda, tá? E além disso ele pode ir também para as suas artérias, entupir artérias, é o famoso aterosclerose, entupimento de artérias, causa infarto, causa um monte de coisa vou te explicar direitinho, se você está tomando cálcio sozinho, ou se você está tomando cálcio junto com a vitamina D, você precisa de pelo menos mais uma vitamina nesse composto, porque senão é ruim para você, e essa vitamina é a vitamina K2, por que você precisa da vitamina K2? Quando você toma cálcio sozinho, a absorção desse cálcio, ela funciona de uma maneira, lá no seu intestino a absorção acontece, se você coloca esse cálcio junto com a vitamina D, a absorção do cálcio, ela aumenta de 10 a 20 vezes, preste atenção, a vitamina D junto com o cálcio, ela faz com que a absorção do cálcio seja de 10 a 20 vezes maior do que quando você toma o cálcio sozinho, e aí pode ser um problema, porque se você toma o cálcio junto com a vitamina D, a absorção vai aumentar em 10 ou 20 vezes, e você não tem uma vitamina que direciona esse cálcio para o osso, aí você tem problema, porque esse cálcio, agora 10 vezes mais entrando para dentro do seu corpo, ele pode ir para o lugar que você não quer, E a vitamina K2 é justamente isso que ela faz, ela direciona o cálcio para ele ir para o osso, e não ir para as cartilagens, para as suas articulações, para o seu olho, para as suas artérias, ele vai botar o cálcio no lugar certo, que deveria ser o osso. E uma outra propriedade maravilhosa da vitamina K2, é que além dele colocar a vitamina que você está comendo, o cálcio que você está comendo no osso, ele também consegue retirar aquele cálcio que está nos lugares que você não quer, principalmente tupindo artérias. A vitamina K2, ela tem o poder de retirar esse cálcio de lá, e trazer ele de volta para o lugar dele, olha que importante a vitamina K2, e hoje infelizmente as pessoas estão ingerindo muito pouco vitamina K2, porque a vitamina K2 é oriunda de produtos fermentados, isso mesmo. A fonte mais rica de vitamina K2 é o nato, que é a soja fermentada, e tem muita gente que não dá conta de comer isso, então você pode suplementar, ou você pode comer os órgãos dos animais, principalmente dos ruminantes, como eu falei em um vídeo anterior. Os ruminantes, por causa da microbiota do intestino, a microbiota ali do sistema gastrointestinal, ele produz uma quantidade maior de vitamina K2, e essa vitamina K2 vai estar nos órgãos desses animais ruminantes. E quando você tem esse tipo de conhecimento, você consegue manejar muito bem a sua saúde, porque você sabe o propósito da alimentação. O propósito da alimentação é fazer com que você esteja bem, tudo funcione bem em você, é para isso que a gente come. A gente não come só porque é gostoso, não. A gente come porque os nutrientes do alimento, ele vai fazer com que o nosso corpo funcione adequadamente. Não vai faltar material para as nossas células trabalharem, tá? E você pode adquirir um conhecimento como esse, fazendo um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. A Faculdade de Indústria da Saúde Brasil leva até você conhecimento sobre terapias complementares alternativas. Você vai aprender a usar a natureza para produzir saúde, isso mesmo, e para reverter problemas de doença. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, tá bom? Olha só, você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. As aulas, elas são online, você não precisa nem sair de casa. Em dois anos você termina o curso e pega aí o seu certificado emitido pela Faculdade de Nível Superior, podendo trabalhar na área da saúde natural como naturopata. As aulas são online e ao vivo. Por que ao vivo? Ao vivo é interessante para você comunicar, para você dialogar, para você fazer os seus questionamentos com o seu professor. Essa interação entre aluno e professor é muito importante. No momento que você está vendo a aula é o momento que ela está sendo transmitida. A aula não é gravada, a aula é transmitida ao vivo. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Você não precisa ter curso de graduação. Esse curso é um curso de extensão acadêmica, tá? Você pode, não importa a sua idade, você pode fazer esse curso tranquilamente e quem sabe ainda mudar a profissão que você vem exercendo. Você vai trabalhar agora com saúde natural, ensinar as pessoas a ter saúde. Você mesmo vai aprender a ter saúde. Aí você vai passar isso para a sua família, para quem você gosta. Isso é muito interessante. A saúde no Brasil não anda lá muito bem. E a gente confia a saúde da gente e as pessoas, às vezes, despreparadas. Que não dão a mínima para nutrientes que funcionem, faça o nosso corpo funcionar bem. Então, se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. Ele vai começar o quanto antes o seu curso, tá? E daqui a dois anos, você já vai fazer parte aí desse grupo seleto de profissionais que trabalham com a saúde natural aqui no Brasil.